Fala galera, eu sou o Matheus aqui do Gonaça e a Sérgio vem trazer aqui hoje mais um vídeo para vocês Unbox de vários produtos do Pechincha dessa vez e Pechincha Surpresa, esses que estão com X aqui É do Pechincha Surpresa, igual essa caneca aqui do AliExpress, é uma caneca que eu paguei R$ 1,00 Muito simples, mas muito boa, tem fone de ouvido, tem garrafinha, tem muita coisa boa E o Pechincha, todos os produtos saem por R$ 1,00, Pechincha e Pechincha Surpresa Pechincha é bom quanto as novas e Pechincha Surpresa quanto as antigas Eu vou deixar aqui como comprar no Pechincha, já deixe seu like, se inscreva no canal Também vou deixar de como comprar no Pechincha Surpresa E tudo isso aqui, você vai ver aí na descrição também Acompanha os grupos para você ficar por dentro de como comprar esses produtos baratinhos Estou sempre acompanhando, divulgando as promoções, as melhores promoções do AliExpress, Banggood, Shopee Então basta entrar nos grupos e para você ficar por dentro, beleza? Então bora abrir todos os pacotes, que tem muito pacotinho, já tem mais aí também para fazer depois Mas eu faço por partes para não ficar muito grande Bom galera, começar aqui por um produto do Pechincha Surpresa Eu coloquei aqui um X para identificar Tem muito mais para chegar e já tem outros aqui guardar também para o próximo unboxing Mas eu gosto de mostrar sempre alguns para vocês aí Eu vou deixar o preço aqui de algum só Quanto que eu paguei, foi mais ou menos R$1 Eu paguei R$1 em cada um aqui Tem dois de novo usuário aqui, foi baratinho também, foi R$5 Eu estou abrindo aqui no meio também Se você quer receber dicas de como comprar esses produtos e tudo Só entrar na descrição aí que você vai ver vídeos E nos meus grupos sempre estamos postando também dicas para você comprar Nenhum eu fui taxado, igual podem ver aqui, código LB Cheguei com 10 a 20 dias, é bem rapidinho E declararam aqui, garrafa térmica, que é o real Produto baratinho, é R$0,2 Que foi até o valor que eu paguei, R$1 R$0,2 é R$5, R$1 E chega muito rápido, sem taxas, sem despacho de postão Então vamos abrir aqui E eu vou adiantar toda vez que eu abrir um para vocês Esses aqui são os produtos do Peixincha Surpresa Para quem está lá no grupo, tem um grupo de ajudas do Peixincha Isso aí ajuda demais, o pessoal fica se ajudando lá Aposta lá com o Peixincha Surpresa, são quatro ajudas só Foi muito fácil pegar esses produtos E olha essa garrafinha aqui que é do Peixincha Surpresa Muito boa Pelo jeito, né? Ó, rapaz, é boa mesmo Eu não tinha aberto nenhuma ainda Vem aqui escrito AliExpress, igual a caneca, né? Vou colecionar aí, estou colecionando tudo já Produtos muito bons E aqui, olha Já tem outras garrafinhas também Eu gostei bastante Não sei se dá para tirar, se a pessoa quiser tirar Mas é bom que divulga aí os produtos do AliExpress também Aqui é outro produto Esse aqui já é do Peixincha, normal É um mouse pelo jeito E como podem ver, olha, código LB também Chegou muito rapidinho Dez a vinte dias, tá? Tudo Esse aqui é um mouse Filézinho Um real também, né? Esse aqui é do Peixincha normal Não é Peixincha Surpresa Eu mesclei aqui para fazer um vídeo bem bacana para vocês Quem gosta de pegar esses produtos baratinhos É um mouse, olha, simples Mas cumpre aí sua função Já estou utilizando um sem fio do Peixincha há muito tempo E são produtos de qualidade Mesmo sendo um real Você consegue aí vender se você quiser Se você quiser usar Pode usar Sem medo São produtos muito bons Esse aqui é do Peixincha Surpresa Uma caixinha de som Essa aqui eu já tinha pegado um Peixincha normal É uma caixinha simples Não espere muita coisa Essa caixinha de som Do Peixincha surpresa Ou Peixincha, né? Ela é uma caixinha simples Mas dura aí, né? Um tempinho bom E para quem gosta de escutar a música aí Vai valer a pena O som dela não é muito bom Então já digo Por um real vale a pena Mas não é algo como a caixinha da Xiaomi Da Tronsmart, por exemplo Aqui mais um produto Do Peixincha Surpresa Um fone de ouvido Esse fone aqui Air 6 Isso aqui é uma Uma meio que falsificação, né? Do AirDots E o Aliexpress Fazendo a marca própria dele Aí, ó Né? Então já estão inovando Fazendo produtos Aliexpress Então, bem bacaninha Não testei ainda Depois eu vou testar E falo com vocês Se prestam ou não Pelo jeito Aqui eu nem estou fechando direito Deixa eu ver Pode ser o lado Que eu coloquei errado Aí, ó Pronto Uma caixinha Com fone de ouvido E depois vou testar E falar pra vocês Que é bom Deixa aí na descrição O que você achou Dos produtos do Peixincha O que você já pegou O que você vai pegar Se você está participando Dos grupos ou não E segue a gente Aí no Instagram também A gente está com o Instagram Tentando aí Postar novidades também Acompanhe lá Pra não ficar de fora E aqui é o outro Fone de ouvido Eu não vou abrir não Porque esses fones de ouvido São bem padrão, né? E6S Esse aqui é do Peixincha Surpresa também Um fonezinho bem parecido Provavelmente ele vem Escrito aí AliExpress também E é um fone Por um real Que você vai vender aí Quarenta reais Cinquenta reais Depende da sua região Esse aqui é outro Produto aí Do Peixincha Surpresa Um fonezinho de ouvido Sempre tem esses produtos aí O Peixincha Surpresa Volta aí Toda semana está tendo E é um fonezinho bacana Entrada P3 Esse aqui serve no PS4 Pra quem joga aí Serve na mané de PS4 Esses fones Normalmente tem uma qualidade Assim Razoável Pra boa Não estou fazendo fone ruim Não estou fazendo fone ruim não Essa aqui é a lanterninha Do Peixincha Não sei mais quem pegou Se alguém pegou Bacaninha Filezinha Vamos ver se é a pilha Se não é Depois eu vou testar Para vocês Fala aí Quem já pegou Fala aí Se é boa ou não Me fala aí O que você pegou Também Deixa aí na descrição Pelo jeito Aqui tem um ajuste de foco Simples Mas baratinho É um real E aqui Nós temos As famosas Escovas Eu já peguei Umas Sei lá Umas dez Dessa aqui Estou estocando Até dois mil e cinquenta Escovas Muita gente Estocou Também Eu nunca mais Vou precisar de escova De tanto que eu já peguei No Peixincha E aqui Parece buchinha Buchinha de cabelo Esse aqui é bom Para as mulheres E para a criançada Também bem colorida Para as menininhas Então É um produtinho real Eu pego de tudo Não uso tudo Isso aqui Para mim não Não vai achando Que é não Porque não é não Eu pego de tudo Para mostrar para vocês Tá O que tem no Peixincha O que não tem Porque muita gente Gosta de ver Olha Bastante Buchinha Eu acredito Que é buchinha de cabelo Esse aqui E aqui Nós temos Um fone de ouvido Mais um Fone de ouvido Aqui Estou estocando Tá gente Tem fone de ouvido Para tudo quanto é lado Esse aqui Para ser filezinha Ter alguma coisa Se não me engano Esse fonezinho Que imita O Air 2 SE Também Parece ser bacaninha Viu Entrada aqui O Mini SB Só faltou Esse Um cabo de carregamento Esse aqui é do Peixincha Um real também E aqui Nós temos Um carregador QC 3.0 Esses carregadores Aqui Eu já testei E são bons Tá São bons Carregam rápido Também Não são Fieis Igual falam Não é QC 3.0 Do mais rápido De todos Mas vale muito a pena Um real Esse aqui Com certeza Você vende Fica aí Para você Vai valer a pena Pega lá E aqui Mais um mouse Esse aqui Eu já trouxe Em outro vídeo Também Esse aqui Eu devo ter Uns 10 aqui em casa Tem muito Muito mouse Desse Quando você liga Ele fica rosinha Aqui Rosinha Vermelha Dessa cor aqui Foi muito bonitinho Para quem gosta É um mouse Simples Mas vale a pena Um real E aqui Mais escovas Eu tinha aqui A japonesa Agora A outra aqui Chinesa Essa aqui é japonesa Essa aqui é chinesa Então Essa escova é boa Muito boa Uma dentista Falou que Aprovou Testou Eu dei uma para ela E ela falou que é muito boa Pode comprar Para você Para suas crianças Que vai valer a pena Aqui nós temos Mais um carregador QC3 E 2,1 Ampere E aqui É uma balancinha Essa balança Aqui Era daquela De novo usuário Do pechincha Sabe De 1,6 centavo Se eu não me engano É uma balancinha De precisão Profissional Como está escrito ali E ela parece Ser bem bacaninha Já tem uma balança Mas a minha Não era muito pequena E essa aqui Já parece ser Daquelas que pesa Ouro Tudo mais Olha 100 gramas E a graduação Dela aí 0,01 grama Então esse aqui É para você Pesar seu ouro Quando você for vender Seu cordão Seu brinco De ouro De prata Muito bom Isso aqui Quebra um galho Para quem Mexe com isso E você pode vender Se você comprou De 1 real Vende aí na sua região Para um joalheiro Ou algo assim Para alguém que mexe Para fazer esse tipo De serviço Isso aqui É um suporte De pano Eu peguei Nem sei Para que esse trem Mas Está aí É um suporte De pano Serve para outra coisa Mas cada um Faz o que quiser Que você ir Depois eu vou ver Qual é a funcionalidade Direitinho Rapaz Mais escova Então toma Escova Tinha aqui Agora são 3 Tem 15 Nesse unbox Uma para cada dente Esse aqui É um fone Esse aqui Foi de novo Usuário Que eu peguei Daquele Y Algumas Uma coisa Um fone direto Está de promoção Esse aqui Aparece lá No grupo De 10 reais 5 reais 15 reais 20 reais É um fone Simples Já testei Mas vale a pena Se você quiser Comprar Isso não é tão bonito Por causa Esse negócio Essa alça Mas que ajuda A prender na orelha E olha Muito bom Fone Compensa Demais E aqui É um reloginho Esse aqui Esse aqui é do pechincha O novo usuário Esse aqui foi muito baratinho A Geneva Esse aqui eu postei Lá no grupo Já parece Está parado Ele está parado Aqui vai ter que colocar Uma pilha nele Depois eu vou abrir E vou ver Esse aqui não pode ver água Não Pronto Deixa eu vou avisando Esses baratinhos Não pode Não costuma Poder ver água Não E para finalizar Mais um de novo usuário Aqui Esse aqui é um adaptador Bluetooth 5.0 Esse que eu lembro Foi 5 reais De novo usuário Direto Está tendo produto De novo usuário A gente vai postar Lá no grupo Já entra Para você Fica por dentro Se não entrou Já entra lá E veja aí Como comprar No pechincha Também Todos esses produtos Bom galera Finalizado Mais um Unbox De vários produtos Do pechincha Pechincha Surpresa Tem balancinho De 1 real Olha aí Está marcando 0,01 A tolerância Dela é top Reloginho Fone do pechincha Fone pechincha Surpresa Garrafinha Pensa na garrafinha boa Até um pouquinho pesada Do AliExpress Essa aqui é do pechincha Surpresa Canequinha Essa caneca Eu já estou tomando café Todo dia Muito bom Conserva bastante Buxinha para criança Escovas aí Para escovar todos os dentes Uma escova para cada dente Fone de ouvido Mouse Tudo Fone de ouvido Esse aqui é topzinho Caixinha de som Simplesinha Mas vale a pena Por 1 real E a lanterninha Lanterninha aqui Faltou a pilha para ela Mas todos os produtos Aqui muito bons E vale a pena Por 1 real Pode pegar sem medo Todos esses produtos Eu vou fazer mais vídeos Aqui tem alguns Mas tem muitos outros Chegando E muitos outros Guardados Para fazer para vocês Comenta O que você já pegou E o que você gosta O que você não gostou Para passar para Outras pessoas Também Não se esqueça De entrar nos grupos Para ficar por dentro Deixe o like E se inscreva No canal Valeu Fui Tchau 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 Tchau